O beijo que me demos O beijo bombado Que ele me deu O beijo que demos Não foi mais nem menos Que um beijo bombado Um beijo bombado Foi o que aconteceu Quero ver! Com este grande praia dizer Coisas de beijos que eu sempre neguei Só tenho a dizer que não é verdade Não ando praia deixar ninguém Por mais que valem Tu é mentira Tu é mentira Ai sim senhor Mentira Mentira Só vejei o meu amor O beijo que demos Não foi mais nem menos Que um beijo bombado Um beijo bombado Que ele me deu O beijo que demos Não foi mais nem menos Que um beijo bombado Um beijo bombado Foi o que aconteceu Que ele me deu O beijo que demos Não foi mais nem menos Que um beijo bombado Um beijo bombado Que um beijo bombado Que ele me deu O beijo que demos Não foi mais nem menos Que um beijo bombado Um beijo bombado Um beijo bombado Foi o que aconteceu Que ele me deu O beijo que demos Não foi mais nem menos Que um beijo Que um beijo Um beijo Foi o que aconteceu Ei! Não foi mais nem menos Que um beijo bombado 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 Não há outra não Senhor Os dias vão ter santos E não consigo entender Ando sempre proteto Sem saber o que fazer Vais ter mais uma chance Que um beijo Não ouvir a confundir Que um beijo bombado Que um beijo bombado Mas tem que decidir Confesso só tua princesa Confesso só o teu amor 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 Por mais mal que Deus Não há outra não Senhor Nós vamos ser felizes Desistir de procurar Continuar meu caminho E até eu vou te amar Vais ter mais uma chance Meu beijo contigo E o mar é como tantos Vais ter que decidir Confesso só o teu amor 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 Por mais mal que Deus Não há outra não Senhor Confesso só o teu amor 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 Eu sei que é mesmo um dia pra depar a lua, pra depar a lua, pra depar a lua Mas tem cuidado e tem juizinho, tira o cabalinho, tira o cabalinho de chuva Ai, hoje mais, eu não se encontro, só estes reis, só que estou conto, tu não tens doido Só me te recebes, pensa que dores, tu não consegues, pois tu não sabes que eu só sou Oh, senhora de mim, senhora de mim, senhora de mim E o que eu fazes, nunca vai atingir o meu fim, tu vai te dar a lua, pra depar a lua Nada me muda, pois eu sou assim Sei que é mesmo um dia pra depar a lua, pra depar a lua, pra depar a lua Mas tem cuidado e tem juizinho, tira o cabalinho, tira o cabalinho de chuva E aí Ah, Deus, estás no nosso encontro, tu és o estalho, só que és com pouco, tu andas leito Só me persegues, mas o que queres, tu não consegues Pois tu não sabes, mas eu sou muito senhora de mim Senhora de mim, senhora de mim O poder nunca vai atingir-me a mim E é do meu deperaço ir Nada me muda, pois eu sou assim Chega-me das lindas, para o poder, para o poder Quando o poder nunca vai, pois eu sou que vai O poder nunca vai atingir-me a mim Se não for o poder nunca vai atingir-me a mim O poder nunca vai atingir-me a mim E é do meu deperaço ir E é do meu deperaço ir E é do meu deperaço ir Se tem mais lindas, para o poder nunca vai atingir-me a mim O poder nunca vai atingir-me a mim Mas tem cuidado, tem juizinho Tira o canadinho Tira o canadinho Se tem mais lindas, para o poder nunca vai atingir-me a mim O poder nunca vai atingir-me a mim O poder nunca vai atingir-me a mim Mas tem cuidado, tem juizinho Tira o canadinho Tira o canadinho Tira o canadinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL